A Flávia, desde criança, recebe mensagens espirituais, com sonhos premonitórios, ela atua como advogada sistêmica, palestrante, apresentadora, apômetra, canalizadora de mensagens e é terapeuta em homeostase quântica informacional e é discente também em física quântica, teoria, holoinformacional e demais leitos universais. Então, o tema da palestra dela vai ser a ciência e a espiritualidade. Conectadas. Então, a palestra da Flávia a gente vai assistir agora. Só um instante. Subindo aqui a... Só um minutinho, enquanto isso a gente vai... Terumi conseguiu entrar. Muito bom, muito bom ter sua presença aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para... Mas no final, a gente vai ter as palestras ou o debate. Podemos conversar mais. Pode dar play? Pode dar. Vamos lá. Está aparecendo já, né? Olá, eu me chamo Flávia Reis e é com muita honra e com muita gratidão que estou aqui hoje nesse terceiro parlamento mundial sobre espiritualidade. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre ciência e espiritualidade, que estão totalmente conectados, né? E que muitas vezes a gente... existem preconceitos e existem desinformação exatamente sobre o que é a ciência quântica, sobre muitas vezes como se conectar e nos conectar com a nossa espiritualidade. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre eu. Desde criança, né? Eu sempre tive premonições, sonhos e a minha família não sabia lidar muito com isso. Eu tinha premonições de sonhar e acordar e falar, olha, vai acontecer alguma coisa ruim com a gente, eu sinto, enfim. Acontecia, a última vez que aconteceu isso, nós fomos assaltados, a família inteira, enfim. Isso é para uma outra história. Mas o que eu quero dizer é que todos nós, sem exceções, não existe diferença. Somos todos iguais. Todos nós temos essa conexão divina, essa conexão universal, né? Todos nós somos um. Então, hoje nós vemos muitas crianças hiperativas e muitos outros conceitos que a ciência nos traz e que na verdade são crianças sensitivas e que simplesmente se conectam à informação, porque tudo é informação e é difícil a gente lidar com isso porque a gente não sabe entender. E após muitos anos de estudo e tudo mais, eu consegui, de certa forma, entender a Flávia, né? Porque a busca de todos nós, sem sombra de dúvida, é o autoconhecimento. É através do autoconhecimento que a gente realmente se descobre, que a gente sabe os nossos verdadeiros talentos. Então, é importante a gente compreender quem somos nós. Então, eu parti para a minha carreira acadêmica, né? Me formei em Direito, advoguei por muitos anos, sempre com a espiritualidade muito aflorada, porque isso sempre faz parte de todos nós, né? E sempre estudando isso paralelamente. Hoje, sou terapeuta em homeostase quântica informacional, que é um método incrível que foi desenvolvido pelo professor Sérgio Secato. Sou apômetra, né? Faço apometrias de ancoragem. Foi ancorada pela professora Rosi. E cada vez mais, através de todas as tecnologias espirituais, que eu estudo constelação, todo esse entendimento sistêmico. Estou na Escola Vida com o professor Hilário, um grande querido, que nos auxiliei tantos outros mestres que passaram por mim, como o professor Marcos Adriano, que foi um grande mestre para mim também, em um curso em milagres. Eu passei a entender exatamente como era esse conceito de espiritualidade, e hoje consigo entender essa conexão com a ciência, porque sempre existiu muito preconceito, porque realmente o desconhecido, para a gente, precisa ser entendido e não sentido. E, na verdade, quando a gente se conecta ao sentimento, à emoção, automaticamente a gente colapsa a função de onda, que eu vou explicar mais adiante para vocês. Então, vamos lá. Então, vocês já me conhecem um pouquinho da minha história, e quem quiser entrar em contato comigo, bater um papo, olha, estamos aqui abertos, estamos todos aprendendo, né? Estamos todos aqui para trocar, somos literalmente um. E eu quis fazer aqui, nesse local que nós estamos, que é um parque próximo da minha casa, porque realmente eu estou aqui descalça, e isso me faz conectar com aquilo que eu preciso falar para vocês. Não me foi, não ensaiei, não me preparei tanto, apenas quis fazer algo bonito, quis fazer algo que realmente levasse a mensagem que eu quero levar, ou que a espiritualidade me utiliza para usar, porque somos apenas canais. Então, por onde a gente pode começar? Vamos começar por aquelas aulas lá da infância de física, onde a gente aprendia sobre os átomos, né? O que é o átomo? Dentro do átomo, nós temos prótons e nêutrons. Dentro do átomo, existe vibração, dentro do átomo não existe a matéria, não existe exatamente isso aqui que nós constituímos, essa árvore, essa blusa, esse corpo, dentro do átomo é apenas vibração. E dentro dessa vibração, nós temos a informação, que ela chega antes. E aí a gente vai começar a falar um pouco dos físicos, e vai falar um pouco da história, dos estudos, porque a física quântica em si, tudo isso ainda é uma teoria. Porém, no meu caso, no meu mundo, Flávia, eu diria que tudo que eu co-criei e tudo que eu estou co-criando e ainda vou co-criar, se realiza. Por quê? Porque eu entendi que se tudo é feito de vibração, dentro da vibração está a informação, eu co-crio a minha realidade. A vida acontece para você. A vida acontece para você. A vida não acontece exatamente num todo. Ela está acontecendo para você. Então a vida é a maior dádiva que a gente pode ter. É a maior dádiva. Então voltando para o átomo, para que a gente possa entender como isso vem para o mundo externo. Dentro do átomo, sendo vibração, eu não tendo matéria, automaticamente tudo aquilo que eu vibrar, tudo aquilo que eu sentir vai se manifestar. Marx Planck, em uma experiência que ele fez, um físico muito famoso, que é o pai da física quântica, ele fez uma experiência, uma observação com um feixe de luz. E ele percebeu que não era contínuo, que simplesmente havia ondas ali e pacotinhos, pequenos pacotinhos que geravam a luz. Ou seja, pequenos pacotinhos de informação que transformavam e que materializavam aquele feixe de luz. Depois vem Einstein, com toda a teoria da relatividade, ou antes então, na verdade eu não sei precisar exatamente, onde ele diz que a massa e o tempo estão correlacionados. E existem muitos estudos sobre isso. Se entender exatamente a nossa origem sempre foi a grande busca do homem. E eu diria, pela minha própria experiência, por tudo que eu já vivi, situações de premonições, situações de... Gente, eu estava estudando, acho que, não sei se vocês já assistiram aquele filme O Sexto Sentido, algum já, onde você vê cenas, onde você vê situações e que você está achada como louca. Eu cheguei a tomar Gardernal, né, por muito tempo, porque era difícil lidar comigo. A gente tem medo do desconhecido, então a gente para aquilo lá. E a gente não quer nem tentar entender, porque é assustador. E de fato, eu vivi uma infância assustadora, porque realmente eu via coisas, eu sonhava, e eu tinha intuições e informações que me vinham o tempo todo e eu não sabia lidar com aquilo. Com o passar do tempo, com muito estudo, hoje eu entendo isso. E como apômetra que eu sou, quando eu faço as terapias e eu trabalho uma pessoa, vem informações detalhadas da pessoa, né? Fora todo o trabalho que é feito. E eu sou muito grata de ser isso, toda essa informação. Então, nada mais é do que canalizar a informação que eu preciso passar para essa pessoa. Então, quando a gente fala de átomo, de energia, né, que tudo é vibração, antes da energia vem a informação. E aí, quando a gente vai falar um pouco de informação, a gente pode se remeter a John Wheeler. John Wheeler, ele é um cientista, na época, inclusive ele era pupilo do Einstein. É como se ele explicasse, ele tem uma teoria chamada eat from beach, é como se ele explicasse de uma maneira muito prática, muito fácil de entender o que é a informação. Para ele, e pelo estudo dele, tudo é informação. É como se a criação, é como se Deus, é como se o universo, aquilo que você queira chamar, é o todo, é o mar. Então, imagina esse Deus, imagina esse mar, imagina todo o universo, né, o Criador é um todo. Nós, 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 a árvore, os animais, tudo que se constitui, que tem átomo, porque tudo tem átomo, né, a nossa mesa, a nossa casa. Por isso que, ele entendeu que, na teoria dele, todos nós somos pequenas partículas de informação que constituem o todo. Então, tem eu, tem o Edu que está aqui, me auxiliando com esse trabalho lindo. Todos nós somos literalmente um. Por que nós somos um? Porque o pedaço do Edu, o pedaço da Flávia, o pedaço daquela árvore, o pedaço de tudo que existe, é um. Então, quando a gente fala, todos somos um, é literalmente isso. Se a vida acontece para mim, e eu me maranho com pessoas, da qual eu me incomodo, eu preciso olhar para aquela pessoa como sendo eu. Porque, de acordo com a ciência, somos partículas de informação que constituem o todo. somos peças de quebra-cabeça que constituem a imagem total. Então, se nós somos pedras de quebra-cabeça que constituem o todo, tem um senhor ali, que ele está vindo com um carrinho, onde ele trabalha com reciclagem. Eu sou ele, ele sou eu. Então, quando a gente julga, quando a gente entra na dualidade, do que está certo, do que está errado, automaticamente estamos nos julgando. É simples assim a matemática. Estamos nos julgando. porque todos somos um. O professor Francisco de Biasi, o neurocirurgião aqui do Brasil, ele tem uma teoria da holo-informação, onde ele diz que tudo é informação, e que é como se nós fôssemos, é como se nós víssemos como holografia. Então, a gente processa a informação, e a gente projeta a matéria. Ou seja, tudo aquilo que a gente vibra, se manifesta na matéria. Isso é científico. Existe um experimento, que vocês vão ver aí, que o Edu vai colocar, do DNA. Foi feito um estudo numa placenta, e foram distribuídas partes dessa placenta, para alguns cientistas, para que fosse analisado o DNA dela. O que se observou nisso? Que à medida que eles observavam, a forma como cada um desses cientistas, observava esse DNA, cada um tinha uma reação diferente, cada um manifestava de forma diferente. Então, aqueles cientistas que vibravam na alegria, no amor, na gratidão, o DNA se expandia numa espiral. Aqueles cientistas que, de alguma forma, estavam tensos, nervosos, vibrando numa outra frequência, esse DNA se encolhia. Então, isso é para que a gente possa entender, que tudo que a gente vibra, a gente manifesta. E aí, você vai me falar, tá bom, e como a gente sai dessa frequência? Aí, são várias receitas, são várias coisas que a gente pode te falar. Tem a água, que você pode fazer com a vibração, tem as tecnologias espirituais, enfim, tem muita coisa que a gente pode mudar. Eu, quando eu não estou muito legal, quando eu estou me sentindo sem energia, eu venho para a Terra e piso, e piso descalço aqui. Isso me faz toda uma diferença de conexão. Então, cada um se conecta, pode ser meditação, enfim. Eu, por exemplo, não consigo muito tempo meditar naquele silêncio, porém, eu medito andando, ouvindo o YouTube. Cada um tem uma forma de meditar, enfim, mas voltando nessa teoria, olha o informacional do professor de Biasi, ele tem essa teoria incrível, e ele tem hoje, ele é conhecido mundialmente, e é brasileiro. Então, beleza, então a gente já entendeu o átomo, e como que dá, por exemplo, o estágio da consciência. Então, olha só, se tudo começa com a informação, depois da informação, vem a consciência. E aí, eu explico muito bem isso em homeostase quântica informacional, o método criado pelo professor Sérgio Secato, que eu já disse aqui, onde é muito, inclusive, a gente tem uma fórmula, que explica tudo isso. Então, quando gera consciência, automaticamente, nós temos a energia, então gera uma energia. Então, o que gera energia para a gente, é a informação que vem. Então, quando a gente fala, muitas vezes, numa constelação, ou num trabalho, onde a gente enxerga algo, que estava oculto, ver é ser livre. Automaticamente, aquela percepção, aquela distorção, da informação se modifica, e eu vou vibrar numa nova frequência, eu vou vibrar numa nova energia. Como que pode acontecer os saltos quânticos? E tudo que eu estou falando, é muitos anos de estudo, e de experiência comigo mesma. Então, no meu mundo, Flávia, e pelas experiências que eu vivi, que eu vivo, e que eu sei que eu ainda vou viver, tudo que eu estou explicando aqui, faz sentido para mim. Dentro do átomo, que nós vimos que é vibração, nós temos próton e nêutrons. Em volta do átomo, nós temos os elétrons. E o que a ciência não consegue explicar? Que quando um elétron, ele salta para uma outra esfera, deste átomo, nós não sabemos o caminho que ele percorre. Então, nós chamamos isso de salto quântico, que o professor Wallace Lima, que também foi um mestre incrível para mim, explica muito bem. Quando vibramos numa frequência, e trabalhamos essas informações, que vêm para a consciência, que geram a energia, automaticamente, esses elétrons, que estão em volta do nosso átomo, eles pulam, e nós atingimos um outro nível de consciência. À medida que a gente atinge um novo nível de consciência, a gente tem um salto quântico. Aí você me fala assim, tá, e o que isso tem a ver ciência e espiritualidade? Para mim, no meu mundo, Flávia, novamente, ciência e espiritualidade está totalmente conectado, porque se tudo é feito de átomos, toda a constituição do universo é atômica, vamos dizer assim, à medida que eu vou tendo consciência, à medida que a minha informação vai sendo trabalhada, à medida que a minha percepção sobre o outro muda, é porque mudou sobre mim também, sobre eu. Literalmente, eu amo todos vocês, sou muito grata por estar aqui. Aí alguns vão me falar, é impossível você amar. Quando a gente está bem com a gente, quando as nossas informações estão ali, guardadinhas, entendidas, vamos dizer assim, a gente vibra nessa frequência do amor. Eu vou falar algo aqui que talvez possa impactar algumas pessoas, mas para mim se torna importante neste momento. O que acontece? Existe para mim, todo um equilíbrio sistêmico, para que ocorra isso. Então vamos pensar o seguinte, antes de julgar esse assassino que aconteceu comigo e que foi muito difícil, como ainda o é, imagina que Deus, Ele é pai do assassino e Ele é pai do meu pai. Tem como um pai, uma mãe, amar um mais do que o outro? Independente das circunstâncias, o que é o amor incondicional? O amor incondicional é justamente isso, é não ter o julgamento, é simplesmente a gente entender que eu também sou aquele assassino. É difícil. É difícil a gente ter essa compreensão, é difícil a gente entender isso, só que estamos em um momento, que aí é um outro vídeo para uma outra palestra, de uma transição planetária que está acontecendo muito forte esse despertar. Então quando eu entro na dualidade, que o planeta Terra vibra ainda nisso, eu estou dentro de um julgamento. E quando eu estou dentro de um julgamento, eu estou me julgando. Então eu não tenho que entender essa situação do que aconteceu com o meu pai, que sempre foi um querido, e foi uma situação muito repentina que aconteceu, e que a gente até hoje não sabe explicar, porém, é importante eu entender que existem coisas das quais eu posso controlar, e existem coisas que não. E o que eu posso controlar? A minha busca interna. Isso eu posso controlar. Eu posso controlar quem que é a Flávia, eu posso controlar como que a Flávia pode melhorar, eu posso controlar como a Flávia pode levar para o mundo o melhor que ela tem, que é a minha própria história. Então o que a gente tem que realmente entender entre espiritualidade e ciência é que tudo vibra numa frequência. Então se eu tenho um átomo que vibra, o Edu tem um átomo que vibra, essa câmera também tem os átomos que vibra, tudo é vibração. E antes da energia, tudo é informação. Então quando eu começo a entender o universo, de certa forma, começo a entender que nós somos ele. Porque no Big Bang, as estrelas já estudadas, a gente sabe que tem oxigênio, que tem hidrogênio, que tem fósforo, nitrogênio também, se eu não me engano. Eu não sei exatamente, aí a gente já está indo para a química, né? Porém, dentro do nosso corpo tem as mesmas substâncias. Não tem como desconectar o que é ciência de espiritualidade. Porque espiritualidade e ciência é entender que tudo é uma coisa só. Se eu sou constituída de átomo, essa câmera é constituída de átomo, aquele carro é átomo, eu sou átomo, tudo é uma coisa só. Teve uma experiência, que eu não vou me lembrar agora o nome dele, era um cientista, o nome dele é David Baum. Ele fez uma pesquisa, e eu não me lembro exatamente como que foi a forma, mas quando se colocou no microscópico, por exemplo, no microscópio, a nossa mão, ou qualquer objeto que ele colocasse, eram muitas partículas ali unidas. Então eu não tenho como a minha mente, os meus olhos, de uma forma talvez distorcida, porque isso também eu não sei explicar, eu vejo uma mão, porém aqui não é uma mão, aqui é tudo junto. Se você colocar isso aqui no microscópico, você vai no microscópio, você vai ver que é tudo junto. Então se o átomo está constituído em tudo, se o átomo está constituído no universo, eu sou todo mundo. Eu sou aquela pessoa que mais me machucou, eu sou aquela pessoa também que mais me amou, eu sou meus filhos, eu sou tudo que está à minha volta dentro do meu mundo, porque a vida acontece para você. E tem um livro muito maravilhoso, que é o Poder do Agora, de Edgar Toller, que é simplesmente fantástico, que ele explica exatamente que o nosso poder de conexão está no momento de presença. Então, eu estar aqui agora, fazendo esse vídeo, pensando aqui, automaticamente eu estou numa frequência de vibração de tanta paz, de tanto amor, que possivelmente vocês vão receber isso. E o que a mente faz com a gente? O que todo esse jogo do ego e tudo mais, que daria uma outra palestra aqui, faz com a gente? Nos leva para o passado, o tempo todo, ou para o futuro. Bom, o passado já aconteceu, não tem como voltar atrás. Já foi. O futuro só vai acontecer se eu tiver um momento presente na presença. E o que acontece hoje no mundo da informação? E tudo é informação. E por que muitas pessoas estão enlouquecendo e vão enlouquecer mais? Porque se tudo é informação e eu estou carregado de informação das mídias, carregado de informação de tudo quanto é lado, eu não sei lidar com isso. Então, hoje nós temos muitas tecnologias espirituais, profissionais maravilhosos que podem nos auxiliar com isso. Inclusive, a própria ciência, a própria medicina, trabalha com constelações, o próprio direito sistêmico, da qual eu faço parte também. A gente trabalha com constelações para poder entender toda essa dinâmica que há por trás de um processo judicial. Então, é importante a gente entender que não é o que a gente vê, mas o que está por trás do que a gente vê. Porque o que os nossos olhos mostram para a gente é simplesmente, muitas vezes, a gente não consegue sentir o que é real. Então, para a gente finalizar, porque já está chegando no meu tempo já, ciência e espiritualidade é uma coisa só. No meu mundo, Flávia, em tudo que a gente já conversou aqui, é uma coisa só porque estamos todos conectados. É como se fosse uma teia, imagina uma teia de aranha, isso é bem legal para a gente finalizar, imagina uma teia de aranha onde todos estamos colados nessa teia, todos somos essa teia, nós somos essa teia. E no momento que a aranha se move, no momento que vem um inseto e ela vai para cima desse inseto, tudo isso se move. Então, no momento que você se melhora, no momento que você se ilumina, você se ilumina a outros ao seu redor. Inconscientemente, conscientemente, à medida que você se trabalha, à medida que você se eleva como ser humano, se torna alguém melhor e entende que tudo é uma coisa só, neste momento, você está pronto para iluminar outras pessoas e para levar o seu amor no mundo. Todos, sem exceção, todos, sem exceção, temos essa conexão e estamos aqui para uma missão que é de expressar o amor no mundo, pegar os meus talentos, o melhor que eu tenho e levar para o outro, levar para o mundo. É isso, gratidão imensa por estar aqui, amo muito vocês. Muito bom, excelente, esclarecedora a fala da nossa colega, Flávia, acho que a Sheila, será que a Sheila caiu? parece que a Sheila está instável, a internet dela, voltou. Sim, voltei, agora voltou. Estava falando da fala da Flávia, muito boa. mas, nossa, lindo, né? Foi muito, muito, muito esclarecedora, né? Sim, sim, sim. E completa, complementa as outras, não é? Essa conexão, essa rede, está muito... Exatamente, a hora que ela falou eu lembrei da palestra da Luana. Exatamente. Né? Isso mesmo, então agora o certificado da Flávia. Isso, vou subir aqui só um instante. E é isso, muita gratidão, Flávia, porque eu não sei se ela vai conseguir participar ao vivo. Ai, ela... Ela não... Ah, está aí? Talvez ela, acho que ela vai conseguir participar, sim. Vou dar uma olhada aqui, mas vai ser muito bom se ela puder participar do debate, foi muito incrível a palestra dela. Apareceu aí? Sim, apareceu. Ah, demora um pouquinho, dá um delay aqui. E... Mas, assim, impressionante, eu gostei demais, tá bom? Então, muito bom. É...